Vejam agora no canal Loucos por Stories, os stories da influenciadora Virginia Vonseca, do cantor Zé Felipe, é claro, da Maria Alice e Maria Flor. E hoje a Virginia compartilhou momentos em casa com as filhas e também o Zé Felipe chegou com um monte de flores e distribuiu flores para todas as mulheres da casa, gente. Pois é, olha só, eles chegando aqui com um monte de flores e também eles viajaram e para onde será que a Virginia, o Zé Felipe e as Marias foram dessa vez? E a gente do canal acha que eles foram para a Bahia, já que está bem pertinho de acontecer o casamento da prima da Virginia. A Rafaela Fonseca vai se casar lá na Bahia, né? E a gente vai acompanhar aqui a Virginia Fonseca nesse domingo. Maria! Violão! E aí, amor? Trouxe flores para todo mundo na cara, mulheres. Olha, a Rafa ganhou flor. Toca a viola para Maria Alice, que ela vai... Que linda, amor. Obrigada, você arrasou. Te amo. Bem te amo. Amor! Pra você, minha florzinha! Nossa, galera, deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu tô, assim, nesse mood que vocês estão vendo. Mas ontem eu esqueci de tomar minha melatonina. Eu não sei por que que eu sou assim. Aí toda vez que eu esqueço de tomar melatonina eu acordo meio assim, sabe? Tá. Aham. Quando eu tomo eu acordo mara. Disposta. Quando eu não tomo... Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Acordei agora, gente. Não. Dormi, viu? E agora eu vou arrumar a mala. A minha animação é pra arrumar a mala. Não. Bom dia Beijo, galera Boa tarde Vamos passear no Vuca Vuca Vamos Vemos mais Stories desse domingo Da Virginia Fonseca E a Virginia Fonseca viajou hoje Com a família, né gente E tudo indica que é para a Bahia mesmo Onde acontecerá Daqui a alguns dias, poucos dias O casamento da Rafaela Fonseca Temos mais Momentos da Florzinha, da Maria Alice e também da Virginia Fonseca Amor Amor Seu lobato tinha um sítio Aí eu cheguei lá Falei para ela O que? Ela falou Eu falei Ela falou Sério? Eu falei Sério Toduca 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 Me dá uma beijoca Bora Fala para ele Bora Os cabelos Os cabelos Bracinho Mostra seu óculos Maria Que linda que linda que linda que linda que você tá Que princesona Tá linda demais, não tá? E a Virginia Fonseca, José Felipe e as Marias Estão hospedados em uma casa gigantesca Gente lá no local onde eles estão E ganharam uma cesta de presente Assim que chegaram na casa E olha que fofura, gente Chegamos aqui no nosso quarto Várias gloseimas Dos donos da casa Zé, Virginia, Maria Alice e Maria Flor Aproveitem muito a estadia de vocês Abraço, Anizé Obrigada, amor Vou aproveitar assim, viu? Nessa casa aqui É impossível não aproveitar Chegamos aqui Galera, a gente tá numa casa tão aconchegante Tão aconchegante Que tipo A gente já chegou Eu já Cheguei e já sentava Porque eu tenho vontade de sentar A gente vai chamar um vinho Vamos comprar essa casa? Vamos? Ah, vamos, vamos sim Quero nem saber o preço, né? Não, tia Renata Parcela? Nem na parcela, gata Eu encaro Olha isso, gente Que coisa mais linda Super IP Mega aconchegante mesmo Bora comer Encher O pandu Põe saco vazio Não para em pé